Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Hoje, terça-feira, dia 10, e exatamente hoje, gente, que eu estou gravando esse vídeo pra colocar amanhã pra vocês, hoje, dia 10, está fazendo um mês que a gente se mudou, que a gente veio pra essa casa, que a gente... Que tudo aconteceu, né, vocês que acompanharam, então hoje faz um mês, então eu vim falar com vocês como é que está a adaptação, vou fazer um tour ali na varanda ali fora, porque eu modifiquei algumas coisas e eu quero trazer nesse tour, dando dica pra você também que queira transformar a sua varanda num cantinho borrou, com decoração borrou, com uma decoração que traz tranquilidade, calmaria pra você, tá? Então, vou iniciar esse vídeo falando um pouquinho como é que a gente está aqui, como vocês sabem, a gente já morou nessa casa durante 4 anos, em 2013 a gente construiu aquela casa que a gente morava, ficamos um ano, saímos de lá por conta de alguns problemas, né, algumas coisas que mexeram muito com a minha saúde, como é emocional, então eu precisei sair de lá, nós, eu e meu esposo juntamente conversamos e chegamos num consenso, né, que não daria mais pra gente continuar naquela casa, já que a gente estava tendo muitos problemas que estavam afetando a minha saúde, né, e é isso, gente, aí a gente saiu de lá, né, pro nosso bem, pra nossa paz, pro bem do nosso casamento também, né, porque querendo ou não, coisas que acabam afetando de modo em geral a nossa vida, né, e aí foi quando a gente saiu de lá, né, ficamos um ano, então em 2014, no finalzinho de 2014 a gente saiu, tomamos a decisão e ficamos no processo, né, de aluguel de casa, de achar casa, e foi bem difícil achar casa, porque a gente só estava achando kitnet no valor que a gente conseguiria pagar, porque na época meu esposo ganhava bem menos do que ganha hoje, né, então no valor que a gente poderia pagar a gente só estava achando kitnet, quartozinho, banheiro, era porta com porta, eu cheguei quase a lugar na rua da minha irmã, né, que minha irmã mora no mesmo bairro que eu morava, sendo que na parte melhor, né, e aí eu quase aluguei uma kitnet na rua dela, era toda jeitosinha, né, mas era uma kitnet, gente, bem apertada, na verdade o quarto era bem grande, dava até pra me dividir e fazer quarto e sala, a cozinha, era um corredor, não era tão pequeno, o banheiro também era maior que esse daqui, mas era porta com porta, tinha que dividir o mesmo tanque, enfim, gente, e assim, na hora do desespero, né, eu andando, procurando outras casas e não achava, quando achava, era um valor que a gente não poderia pagar, ou quando achava o valor que a gente poderia pagar, eram casas horríveis, sabe, casa caindo, casa cheia de batentes, batente até no box, que era a casa que realmente enchia, e, gente, a gente não conseguia, foi muito difícil a procura, pra vocês terem noção, eu fiquei no processo de outubro de 2014, que foi quando a gente resolveu sair da nossa casa própria pela primeira vez, outubro de 2014 a janeiro de 2015, eu fiquei esse processo dentro da casa da minha irmã, procurando casa, ela abriu a porta pra mim, pro meu esposo, né, a gente ficou esse período na casa dela, né, e graças a Deus ela deixou a gente ficar lá, né, nesse período, abriu a porta da casa dela, e aí, gente, o que que acontece? A gente ficou nessa procura. E aí, na minha antiga igreja, que, na verdade, essa casa que eu moro hoje, são da família, né, da minha antiga igreja, da pastora, do pastor, enfim, então, na época, eles sabiam, ficavam sabendo que eu estava procurando casa pra alugar, mas essa casa aqui, na época, estava ocupada, tinha um casal morando, o casal tinha acabado de casar, então, alugaram, eu estava morando nessa casa. Aí, porque alguém tinha falado, aí eu perguntei, né, e a menina, na época, que morava aqui no que tal, que era a responsável, que era uma das filhas da dona, né, ela falou, ah, estou ocupada, mas eles estão pra sair e tal, eles vão sair, só que, assim, eles nunca saiam, e eu com pressa, porque, por mais que a gente fique na casa de algum parente, né, gente, eu já estava há três meses, e, assim, você acaba tirando a privacidade da pessoa, você acaba perdendo a sua, e depois que a gente casa, a gente não se adapta em morar na casa de ninguém, né, nem por questões de problemas, é a questão que você tem o seu jeito, a pessoa tem o jeito dela, a rotina dela, você tem a sua, você não se sente bem morando mais na casa de ninguém, né, então, assim, eu queria ir logo pra minha casa, ter o meu cantinho, porque eu já estava acostumada a ter o meu canto, né, desde quando casei, desde 2006, e aí, que antes da gente fazer essa casa, a gente morava em cima da casa do meu pai, na casa de uma outra irmã minha, que deixou a gente morar até a gente construir essa, eu já contei essa história no canal, mas tem muita gente chegando agora que não sabe, então, eu casei, quando não tenho mãe, então, eu morava com essa minha irmã, né, morava com essa minha irmã, e o meu cunhado foi transferido pra outro estado e precisou ir embora, então, ou eu casava ou eu ia embora com eles, como eu e Rafael já estávamos namorando, a gente queria casar já, só que a gente teve que antecipar o nosso casamento, né, então, a gente antecipou, ela deixou a casa conosco até a gente construir a nossa, porque ela já sabia que a gente tinha espaço lá pra construir e já tinham dado pra gente, né, lá no quintal da família do meu esforço, que foi a avó dele, que era a dona e o pai, e aí, gente, a minha irmã voltou, foi pra outro estado, ficou alguns anos, voltou, precisou da casa, então, foi quando a gente foi para a minha casa, né, ainda não estava terminada, fiquei um processo dentro da casa da minha sogra, até colocar a parte de piso, então, foi essa luta aí, né, como na vida de todo mundo, todo mundo passa por luta, né, e aí, a gente entrou em 2013, e 2013 e 2014 a gente saiu, e aí foi esse processo de procura de casa e tal, e, gente, eu já estava cansada, eu chorava, eu não aguentava mais, e aquela agonia, aquela agonia, sabe, e minha casa fechada, né, com os meus móveis dentro, algumas coisas só que eu levei para a casa da minha irmã, e aí, falei, Senhor, aí foi quando, gente, e passou outubro, passou novembro, passou dezembro, quando foi, no dia 23 de dezembro, de 2014, eu e meu esposo, eu estava participando, né, do, da cantata de coral, né, da nossa antiga igreja, e nesse dia a gente tinha visto uma casa, mas não deu certo, a casa até era boa, mas a princípio, a proprietária pediu um valor, aí depois, ela aumentou o valor, né, não sei se as pessoas, né, às vezes acham que a gente tem cara, não sei, que tem dinheiro, e aumentou o valor, e a gente viu que não valia a pena aquele valor, né, e também só ia poder entregar a casa para a gente, em junho, ela estava fazendo algumas reformas, um negócio de infiltração, tinha que tirar, trocar algumas coisas, enfim, então ela só ia poder entregar a casa para a gente, em junho de 2015, e a gente estava na casa da minha irmã, desde outubro de 2014, já era dezembro de 2014, então eu não queria esperar até junho de 2015, né, era para rápido, e aí gente, eu criei muita expectativa nessa casa, porque era na rua do meu pai, era de frente, para ver lá que meu pai mora, então eu ia ficar perto, né, da minha família, então eu criei muita expectativa, e tudo foi por água abaixo, né, e nesse dia eu lembro que, nós fomos para o culto à noite, eu e meu esposo, e eu estava bem triste, mas eu falei assim, eu vou louvar, vou glorificar o teu nome, a cantata do coral, de final de ano, de Natal, vou te adorar, eu vou te entregar, a minha adoração, estou aqui com o meu coração triste, não sei como é que vai ser meus dias daqui para frente, eu quero ter o meu cantinho, e ali gente, eu me entreguei de corpo e alma para aquela cantata, no finalzinho da cantata, quando acabou o culto, gente, a dona dessa casa, me chamou, me viu passando no corredor, que eu fui beber água, me viu passando no corredor da igreja, e falou assim, Aninha, Oi irmã Helena, tudo bem com a senhora, e ela tudo, deixa eu te fazer uma pergunta, você já conseguiu casa? E eu olhei para a cara dela, e falei assim, ah irmã Helena, porque exatamente nesse dia, eu tinha visto uma casa, como eu falei para vocês, que não tinha dado certo, eu falei, ah irmã Helena, ainda não, aí ela falou assim, olha, o casal lá, desocupou aquela casa, você não quer ir lá, dar uma olhadinha não, porque assim, eu sabia que era o valor, que eu poderia pagar, aí eu, ai irmã Helena desocupou, ela desocupou, se você quiser ir lá essa semana, eu te dou o endereço, você vai ver a casa, gente, ali eu vi a provisão de Deus, resposta de Deus, porque Deus viu, que eu já estava cansada, desorientada, chorando, e aquela cantata, sabe, então por isso que eu falo para vocês, às vezes, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus prioriza as coisas de Deus, Deus ele sempre cuida da gente, sempre cuida, sempre para, e aí Deus preparou, gente, Deus preparou, e aí isso foi num domingo, na segunda-feira, passou segunda, na terça-feira, eu vim nessa casa para ver, pela primeira vez, e eu gostei, e aí já fechei com ela, e todo mundo estava pedindo, dois meses de depósito, ela me pediu só um, então facilitou a minha vida na época, e aí eu já dei logo, já providenciei, e aí tinha que pintar aqui ainda, né, e o filho dela, que hoje é o responsável por essa casa, né, ele falou, vou pintar a casa, eu falei, poxa, é, eu queria se mudar logo, porque eu já estou um tempo, dentro da casa da minha irmã, né, três meses, quando que você consegue me entregar essa casa? Poxa, eu queria tanto ela, já que eu não vou passar Natal, né, não vai dar, porque isso, no dia 23, ela falou que a casa estava vazia, no domingo, aí, é, dia 23 não, gente, dia 23 não, dia 21, aí no dia 22, eu vim aqui, e já na semana do Natal, né, aí eu falei, já que eu vou conseguir passar o Natal, pelo menos o meu aniversário, ele, quando que é seu aniversário? Eu falei, meu aniversário é 13 de janeiro, aí ele, dia 10, eu te entrego a chave, tá bom, eu falei, tá ótimo, e assim foi, gente, no dia 10 de janeiro de 2015, ele me entregou a chave dessa casa, e a gente veio pra cá, né, pela primeira vez, em 2015, ficamos quatro anos, como eu já falei pra vocês, graças a Deus, a gente teve paz, sossego, tudo que a gente não tinha na nossa casa própria, né, e, passados quatro anos, no final de 2018, me pediram essa casa, porque precisaram, né, uma das filhas, precisou, por contas, por, por, porque precisou, né, da casa, pra morar, e aí me pediram a casa, e aí eu tive que sair, e aí minha esposa falou, não vamos pagar aluguel, a gente tem a nossa casa, vamos, vamos lá, vamos, a gente tem que terminar de fazer a obra dela, que a gente não concluiu, e vamos voltar pra lá, na época do que o sogro tava muito doente, tal, tal, então, foi tudo plano do Senhor, né, pra gente voltar, mas o meu coração, gente, nunca quis voltar pra lá, tanto que quando eu saí dessa casa, eu chorei muito, porque eu sabia que eu não, o que que eu passei lá, e eu sabia que, que, sabe, sabe por quê? você não queria voltar pra aquele lugar, mas eu fui, foi um período muito difícil, porque eu tinha, logo eu descobri, que eu tava com depressão, ansiedade, que veio uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, então tudo se torna gatilho, então ter me pedido a casa, se tornou um gatilho, coisas que aconteceram, não foi só porque me pediram a casa, né, então assim, eu voltei, tive que passar por cima de traumas, de medo, de tudo, e foi muito difícil, a volta pra aquela casa, eu não conseguia ficar naquela casa, enfim, gente, tive que pedir muita ajuda a Deus, na época eu congregava uma igreja próxima no bairro, né, nem é que eu tô hoje, era uma outra de veque, e me ajudaram muito em oração, as irmãs foram na minha casa, fizeram uma oração, sabe, porque eu não conseguia, eu chorava, não conseguia aceitar, ficar naquela casa, e aí, graças a Deus, depois dessa oração, as coisas foram, mudando, né, porque eu acredito muito em coisas, negativas, sabe, e, quando a gente saiu, infelizmente, meu esposo deixou a chave, com a família dele, muita gente entrava lá, tinha acesso, então assim, gente, a gente não sabe, né, a gente não conhece o coração das pessoas, e, quando foi pra gente voltar, até a guimba de cigarro, tinha dentro da minha pia, então, aquela ali foi uma fronta, uma tristeza, no meu coração, muito grande, minha casa, tipo assim, tava uma bagunça, que tudo que não prestavam, jogavam lá, então, pra gente voltar, a gente teve que fazer uma boa faxina, tirar aquelas coisas todas, que encolharam a minha casa, faxina, tanto faxina de limpar, e faxina espiritual, também precisou ser feita, né, de oração mesmo, e aí, gente, aí a gente, aí eu fui conseguindo ficar aceitando mais, era pra entender, né, que eu não tinha outro jeito, ali era a minha casa, a gente não tava pagando aluguel, né, e eu fui aceitando, e foi quando eu comecei a decorar, a pegar mais gosto, né, mas nunca, nunca assim, no meu coração, sempre com a vontade de sair de lá, e aí veio as obras, as de forma, né, fizemos quarto novo, é, ajeitamos muro, como vocês acompanharam tudo, e, tudo que a gente fazia, gente, era um empecilho, e, nada dava certo, naquela casa, obra, a gente tentava melhorar de um lado, piorava de outro, é como se a gente estivesse colocando um, remendo novo, em trapo velho, sabe, nunca tava bom, nada dava certo, o quarto que era em cima, infelizmente, na época, bateram a laje de qualquer maneira, né, então, deu muita esgoteira, que foi por isso dessa goteira, que eu acabei perdendo guarda-roupa, cômodo, como vocês sabem, mesmo quarto sem em cima, é, quarto cheio de goteira, escorria água pelas paredes, aí fizemos um quarto novo embaixo, baixo pra poder parar com esse sufoco, né, e, gente, o quarto embaixo, vocês sabem que a gente aproveitou, né, o espaço da garagem, que minha sogra cedeu, e a gente só levantou as paredes, aproveitou uma laje que já existia na garagem, a laje nunca teve goteira, eu já vou fazer 20 anos com meu esposo, né, de namoro, de casamento, de tudo, esse ano, e desde então nunca teve problema de goteira naquela garagem, naquela, naquela laje, só foi a gente construir o quarto, que começou a ter goteira no quarto novo, então isso me desmotivou muito, fora outras coisas que não dependiam só da gente, ajeitar, dependia também da outra pessoa que morava, né, e a outra pessoa também não queria fazer, porque ela também tinha o desejo de sair dali, então assim, é muito complicado, é, você lidar com isso tudo, tive outros tipos de problema, teve aquela bala perdida que entrou lá, e eu fiquei muito assustada com aquilo, né, outras situações, outras coisas, que foram me entristecendo, e tudo eu posso falar, porque vocês sabem que eu tento ser mais transparente possível, mas tem coisa, gente, que a gente não tem que se expor, se expor, abrir, tem coisas que é nossa, minha, do meu esposo, que não vale a pena a gente chegar aqui e ficar falando, para evitar problemas, evitar atrito, evitar um monte de coisas, né, não tem necessidade de a gente chegar aqui e falar tudo, né, então assim, mas, é, boa parte das coisas vocês sabem, então assim, sabe, parece que, que nada dava certo naquela casa, por mais que a gente tentava ajeitar, e a gente estava ajeitando, porque eu precisava me sentir bem, é, o que eu sempre falo, não importa se a casa é própria, se a casa é alugada, se é pequena, se é um ovo, se é um kitnet, se é uma mansão, se é um castelo, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, alugada, a gente tem que azelar, porque é você que está morando, própria, então, né, não importa se você quer sair dali, se você vai sair, eu sempre falei isso, não importa se a gente fosse sair, mas eu tinha que ajeitar, não ia ficar com uma casa caindo na minha cabeça, né, então, assim, é desse jeito, gente, eu queria já sair dali, eu não via como, né, e Deus permitiu a chuva, e não doa casa, perdemos algumas coisas, mas, isso aí, né, graças a Deus, o guarda-roupa está aí, Deus nos abençoou, é, aqui já tinha o armário de cozinha, como vocês estavam acompanhando, que a gente está transformando, né, e Deus preparou novamente essa casa, porque essa casa tinha gente morando, né, e a pessoa saiu, me ligou em janeiro, né, como eu já falei, e a gente não veio, porque não era a minha intenção, de vir mesmo em janeiro pra cá, porque eu queria acabar a minha obra, e ajeitar lá, e ver se conseguia passar pra frente, né, gente, e vou morando, porque ontem eu estava, assim, bem tensativa em relação a isso, pensativa, porque, assim, a gente toma decisões na nossa vida, mesmo ela sendo pro bem, a gente vai colher consequências, seja ela boa ou ruim, e a gente sabe que pagar aluguel não é fácil, esse mês eu senti o peso, né, até a gente se readaptar, se acostumar novamente, né, que agora, se a gente está pagando aluguel, é um dinheiro que a gente não vai poder contar mais com o nosso orçamento, então, essa é a parte ruim, mas, que Deus nunca venha deixar faltar, quando a outra vez a gente morou quatro anos, nunca atrasou um aluguel, nunca faltou o dinheiro do aluguel, né, então, assim, Deus vai fazer dessa vez, mas a gente precisa, né, se ajustar, então, esse mês foi bem puxado, então, a gente vai ter que reaprender, então, eu estava me questionando muitas coisas, né, a igreja lá, né, no bairro que eu morava, eu tenho que pegar ônibus, então, por conta disso, eu vou ter que diminuir as minhas frequências, né, tive que deixar de fazer muitas coisas que eu fazia na igreja, porque eu estava lá na igreja de segunda a quinta, né, de domingo a quinta, as atividades, ministérios, então, assim, agora eu vou ter que diminuir, porque, realmente, né, gente, para dar no aluguel, e muita passagem é complicado, então, até o Senhor me dar uma direção, se realmente a gente vai continuar lá, ou se a gente vai, é, vir para uma igreja próxima, que não precisa despegar ônibus, ou voltar para a minha antiga, que é mais próxima, que é onde eu moro, é muito mais perto do centro da minha cidade, e a minha antiga igreja, que é essa, que é a dona da casa, que é aqui bem o centro, então, andando, dá uns 20 minutos, sabe, e, e é isso, gente, é, é isso, a gente está feliz, um mês, né, já passou rápido, a gente está muito feliz, é uma paz, essa é a parte boa, né, é uma paz, é um sossego, uma tranquilidade, e eu sei que eu vou ficar feliz aqui, como eu fui da outra vez, que eu já morei aqui, e não sei por quanto tempo, da outra vez foi 4 anos, dessa vez não sei, está nas mãos de Deus, Deus é que sabe, Deus é que dirige, eu não sabia que nada de isso ia acontecer comigo dentro de um mês, minha vida, né, mudou, então assim, Deus é que sabe, Ele que está na direção, e eu peço só que seja bênção, que Ele nos sustente, que lá seja vendido logo, né, que consiga, eu não sei, porque até para comprar é difícil, um lugar que enche, né, mas que apareça uma pessoa que tenha condições, uma pessoa que tenha visão, uma pessoa que queira comprar para investir, de repente jogar tudo abaixo, todas as casas abaixo, a minha, a minha sogra, a da avó, todas e construir um prédio, um apartamento, para alugar, não sei gente, Deus é que sabe, mas que seja logo, né, para que a gente possa pegar o que a gente tem de direito, e dar uma entrada, uma entrada, né, na nossa casa própria, então Deus é que sabe, está nas mãos de Deus, eu tenho orado, peço a ajuda de vocês em oração também, e que eu venha acalmar meu coração, que a gente fica ansiosa, a gente fica preocupada, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, né, que Deus vai cuidar de tudo, vai providenciar tudo, a chegada do baby, porque o fio com a alímenos seria um valor que, de repente, poderia estar pagando um plano de saúde, uma prestação de alguma coisa, para a chegada do baby, né, mas Deus, ele cuida da gente de cada detalhe, assim como cuidou de mim, né, esse tempo todo, providenciou tudo, ele vai continuar cuidando, e eu queria deixar essa mensagem para você também, porque para Deus, nada é impossível, talvez você está passando por um momento difícil, que só um milagre na sua vida, seja na vida financeira, seja no relacionamento, no casamento, seja no trabalho, seja na saúde, né, que você precisa de um milagre, ou na sua vida, sua autoestima, talvez você não tenha mais motivação, você está desacreditada, talvez os sonhos, você acha que os sonhos de Deus morreram na sua vida, então eu queria falar que para Deus, nada é impossível, né, e a resposta é que, a gente vive de milagre, eu vivo de milagre, eu sou um milagre, né, quem conhece a minha história sabe, né, então assim, a gente vive de milagre, É isso pessoal, que haja vida de Deus na sua vida, vida de Deus na sua família, na sua casa, no seu casamento, que Deus venha ressuscitar os seus sonhos, porque ainda que para os seus olhos seja impossível, algo, né, algo concretizar, algo que esteja te atribulando de certa forma, Deus ele tem poder, porque ele é sobrenatural, e ele é o Deus do impossível, então que cadeias venham a ser quebradas na sua vida, que você possa vencer, né, frutificar, ter fé e esperança, então, lá, eu vejo hoje que realmente nosso tempo acabou naquela casa, meu esposo foi lá domingo pegar o armário, ele se sentiu muito mal, e eu já tinha me sentido assim, da vez que eu fui lá pegar as plantinhas, que eu até gravei nos stories, lá no meu Instagram, falei em vídeo também, então assim, se encerrou esse ciclo, né, e que Deus ele venha nos conduzir para uma nova jornada, um novo ciclo, e nos dar força, não deixando nada, né, nos faltar, e que venha a provisão de Deus na minha vida, e na sua vida, e vamos para o vídeo, e vou mostrar para vocês a varanda. Iniciando o tour da minha varanda para vocês, vocês já conhecem, já mostrei no vídeo do tour da casinha, porém, eu modifiquei algumas coisas, eu estou colocando ela mais no estilo borrou, então, aqui logo na entrada, que tem o portãozinho, logo na entrada, eu coloquei esses macramezinhos, com essas plantinhas penduradas, porque antes estavam dois vasinhos de parede, aí eu tirei e coloquei essas aqui no macrame, vindo para cá tem essa mesa, que eu ainda vou tirar esse contact, e colocar outro, mas de novo, com uma madeira mais clara, madeirado mais claro, igual dali da mesinha, que eu já vou mostrar para vocês, aí aqui eu fiz essa decoraçãozinha, mais no estilo borrou, que tem essa coisa do crochê, do sisal, enfim, aí aqui está a mesma coisa, os bancos com as plantinhas, que também tem tudo a ver com esse estilo, aqui tem o banquinho, aqui, gente, eu coloquei essa cesta com essa planta, e esse suplá aqui, só para decorar mesmo, que está bem nesse estilo, mas aqui eu quero colocar ainda uma cadeira a capulco, essa daí que eu vou deixar na foto, e aí quero colocar essa cadeira aqui, aí vou chegar o vaso para lá, e a cadeira vai entrar, aqui talvez eu coloque alguma mandala na parede, não sei, ou algum quadro, no estilo borrou, quando eu vou colocar a cadeira, aí aqui ficou o baú, com essa cesta com plantinhas, aqui eu coloquei essa mesinha para combinar com o baú, tudo combinando o aparador, aí aqui eu forrei, com essa sobra de contacte amadeirado, aí por isso que eu quero forrar a mesa também, com esse tom mais claro, mas ficou assim, gente, o aparador está a mesma coisa, aí aqui eu coloquei esse outro macramê verde água, que ficava lá na minha área, mas eu achei que aqui ficou melhor, fora que sobressaiu, né gente, nessa parede, essa cor de parede, nesse tom que eles já tinham pintado aqui, que é esse amarelo meio mostarda, tem tudo a ver com esse estilo rústico, esse estilo borrou, e fica mais acolchegante, né, e aí aqui eu coloquei o suplá, que eu já tinha colocado, e aqui eu coloquei essa cesta pequenininha, são cesta que você compra nessas lojas, para café da manhã, e tira a alça, né pessoal, aí coloquei esse vazinho, e ficou assim, gente, a decoração, da minha varanda, muitas ideias que dá para vocês reproduzirem, na casa de vocês, como esse vazinho, que eu já dei dica aqui no canal, que são esses vazinhos, que a gente compra mudinhas de plantinhas, e você pode estar pintando, a bordazinha dele, cada um de uma cor, colocar bolinha, fica aí uma dica fácil de reproduzir, e aqui gente, é o lugar de paz, é o lugar de aconchego, cercado com essas plantas, com esse vento, com essa paz, que é aqui, e o canto dos passarinhos, dos vizinhos, ou da própria natureza, acho que a gente tem que ter esse lugar, na nossa casa, esse lugar que nos traz calma, para você sentar, relaxar, tem gente que não gosta, igual falaram, que eu tenho muita planta, mas eu amo gente, planta, eu acho que traz vida para casa, sabe, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, em breve, vai estar completinha a minha varanda, quando eu conseguir comprar a minha cadeira, quero ver se eu coloco uma rede também, aqui nessa entradinha, em breve vai ficar tudo do nosso jeitinho, deixe o seu joinha, um grande beijo no coração, e até o próximo vídeo, bem meus amores, hoje eu resolvi mudar aqui a decoração, e aí já vim mostrar para vocês, atualizado, como que ficou as modificações, que eu resolvi fazer, tirei, troquei, estava o paninho de crochê, coloquei isso daqui, que eu tinha mostrado para vocês, que estava no chão, porque no futuro, quando eu comprar a cadeira, daqui a pouco, eu também quero comprar um tapetinho de palha, mas é porque é bem caro, né gente, então tudo é aos pouquinhos, aí fiz essa decoraçãozinha aqui, bem no estilo borrou, tirei os dois macrameizinhos menores daqui, e coloquei esse para cá, porque eu achei que ele estava, não estava legal, então botei bem aqui na entrada, e aqui onde estava os, onde estava, isso daqui, eu coloquei passarinho, e esse vasinho, e fica aí uma sugestão para vocês, e uma dica, se você quiser fazer uma parede de nichos, de cestaria, olha aí que ideia legal, barata, e você pode estar fazendo uma parede com nichos de cesta, e colocando alguns itens de decoração leve, né gente, nada muito pesado, aí os dois macrameizinhos, eu passei para cá, está vendo, aí quando eu comprar a cadeira, eu chego esse cesto para lá, a cadeira vai ficar aqui, e aqui um tapetinho de crochê, ou de sisal, palha, nesse estilo borrou, aos pouquinhos, né gente, aí coloquei, tirei o suplá, que ficava ali da parede, que estava isso aqui, e o suplá, aí coloquei as duas cestas, para ficar igual, né, e coloquei o suplá aqui, ó, tirei o cesto daqui, passei para lá, fiz a troca, né, e coloquei o suplá para aqui, que aí as plantinhas também ficou aparecendo melhor, os vasinhos, ficou assim gente, que aí, a frase, me Obrigado.